Está no ar! Mais uma edição do Bom Dia Aposentador. Começando a semana, muitíssimo Bom Dia Aposentador para todos vocês. Eu tenho novidades na área. Eu tô muito orgulhoso de poder mostrar algumas coisas pra vocês hoje aqui. Então, antes de mais nada, uma ótima semana, uma segunda-feira muito boa. Projetar aí uma semana maravilhosa de muito trabalho, né? Muitas bênçãos aí pra todos vocês. E assim a gente inicia o nosso dia. Bom, vocês estão vendo que eu tô muito bem vestido. Vocês estão vendo, mas não sei se vocês perceberam uma coisa. Essa camisa aqui, mano, é do Futebol Clube Aventis, aqui de Portugal, do Porto, Vila Nova de Gaia. E tem algumas novidades nessa camisa. Não sei se vocês já viram uma coisa aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Betmasters. Mano, nós estamos patrocinando o Aventis e a gente veio pesado. Eu até peguei uma outra aqui pra mostrar pra vocês que o uniforme mais lindo do Aventis. Olha isso aqui. Olha quem tá em cima da camisa do Aventis. Logo aqui embaixo de raça, Aventense. A Arena Mais Eveia. Olha quem tá aqui, ó. Casa do Apostador. Mano, que camisa linda, maravilhosa. Camisa do centenário do Aventis. E olha, que prazer poder estar junto com a Aventis aí nessa temporada. patrocinando o clube. Quem diria, mano? Um dia eu ia ter produtos, empresas e as minhas empresas iriam patrocinar um clube de futebol. É tipo jogar futebol manager na vida real, né? Tô muito feliz aí. Eu quero mandar um abraço pro Léo Bonfim, que é o cara que costurou essa parceria. Além de ser jogador do Aventis, um grande, grande cara, gente finíssima. Tamo junto, Bonfim. Valeu. Obrigado pela parceria. E muito orgulhoso, mano. Muito orgulhoso de poder abrir um Bom Dia Apostador desse jeito pra vocês, tá? Eu tenho uma camisa do Aventis. Não vou sortear hoje, mas vou sortear logo, logo. Então fiquem muito ligados. A camisa assim é espetacular. Eu tenho essas edições que são limitadas, tá? Nessa cor, nesse esquema preto e dourado. E a gente vai se falando mais pra frente. Então queria mostrar pra vocês. Comenta aí, mano. O que vocês acharam dessa camisa? Eu achei muito louco. Bom, falando de Brasileirão. Brasileirão embolou geral, né, mano? Que coisa maluca o Brasileirão. A gente teve aí muitas, muitas não, mas algumas surpresas na rodada. Vou comentar um pouquinho rapidão sobre os jogos e a gente se acerta aqui, tá? O Coringão foi jogar com todos os reservas contra o Fluminense. Não nem reserva, mano. O Corinthians mandou todos os jogadores da base. Mandou um sub-12 pro Maracanã. Não ia dar outra, né, mano? Não tem como. O Fluminense é arrumado, é acertadinho, mereceu a vitória, goleou o Timão. O Corinthians, na minha opinião, mereceu pelo menos marcar um gol. Pelas chances que teve, principalmente no começo do jogo. Mas 4x0 é um resultado justo, uma goleada por o Fluminense. O Corinthians que perde a oportunidade, porque se o Timão tivesse jogado com titulares e pudesse disputar melhor esse jogo, o Corinthians poderia ter ganho e estar com 29 pontos aqui, ó. Estar junto com o Palmeiras, inclusive. Então, assim, é nessas e outras que a gente vê que o investimento no futebol, o valor, a grana, vale muito. Se você tem muito elenco, muito plantel, você consegue disputar as competições, mano. E se você não tem a si mesmo, você tem que dosar. O Corinthians poupou tudo pra Libertadores, o que vai ser muito difícil também, mas a gente fala nisso depois. E além disso, o Corinthians tem muitos jogadores lesionados, muitos mesmo. Então, não tinha muito o que fazer, na minha opinião mesmo. Uma rodada de greens pra gente, em geral, tá? Eu avisei lá no meu Telegram, inclusive, que o valor tava todo do lado do Fluminense. Você deve ter visto lá. Se você me segue no Telegram, se você tá no meu canal, se você não tiver, já aproveita pra entrar o link pra ele, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? A gente teve Juventude e Atlético Mineiro, também o valor da rodada. Passei pra vocês essa bet, o Atlético Mineiro ganhou, ganhou bem. Encosta, né? Tá aqui agora praticamente dois pontinhos do Palmeiras, tá na vice-viderança, embolou o campeonato todo, tá? Muito merecida a vitória do Galo. Mais um green pra gente, né? Mais uma aposta batida aqui, o Flamengo. O Flamengo não podia ser DNB contra o Santos, um jogo onde o Flamengo foi melhor, mereceu a vitória, o Santos engrossou um pouco aquela confusão ali com o Gabigol. É muito bom ver o jogador que faz essas coisas, porque eu acho legal, velho. Desde que não exista agressão, não exista, assim, essas idiotices no futebol, mas esse tipo de coisa eu acho legal. O cara foi provocado, foi pra dentro, meteu o gol, provocou a torcida, é isso. É isso aí, mano. Futebol raiz, velho. Sem muita nutelagem. Merecida a vitória do Flamengo, tá? E o Flamengo vai chegando. O Flamengo tem 21. Ainda não descarta o Flamengo da briga pelo título, mas acho difícil. Os times estão muito já, querendo ou não, já passaram 15 jogos. A gente tá quase na metade do campeonato. Ceará e Inter 1x1, né? Não assisti esse jogo, não posso comentar com vocês, tá? Não ouviu o jogo. O Palmeiras tomou dois do capo em casa, muito surpreendente, muito mesmo. O Palmeiras jogou com um time bom. Se o Palmeiras tiver jogado com todos os reservas, ok, nada. O Palmeiras jogou com um time muito interessante, né? Muito interessante. E o Palmeiras não conseguiu, velho. Não conseguiu a vitória. O capo foi cirúrgico, soube se portar na partida. Jogou muito bem, muito bem mesmo. Vitor Roque e o Vitor Bueno, né? Fazendo uma baita dupla aí. E o capo surpreendeu, hein, mano? Olha o 4x Paranense, vice-líder. Eu vou falar do capo já já aqui, tá? O Havaí perdeu em casa pro Cuiabá 1x2. Eu falei pra vocês que eu ia ficar de fora desse jogo. Fiquei mesmo. Um jogo muito difícil de trabalhar. Equipes que oscilam demais, equipes fracas. Eu preferi não ficar ali nesse meio. O Havaí que vem caindo, né? Já playjogos sem ganhar, o que era natural também. O América Mineiro fez um bom jogo, sofreu, mas ganhou no Goiás. O América também somou pontos importantes. 13º lugar. Se não somasse esses pontos, poderia cair muitas posições. Somou, subiu quatro posições. Saiu ali da zona de Negola e jogou Goiás pra lá, né? Em 17º. Mas tá muito disputado, muito ponto ainda. Um campeonato muito achatado. Muitos times tomando, ganhando pontos uns dos outros. Então, normal. O Curitiba 2x1 no final, né, mano? Que coisa, que fase do Fortaleza. O Fortaleza chegou a empatar o jogo e aí o Curitiba foi buscar a vitória no fim. Então, o Curitiba 2x1. O Curitiba era melhor mesmo, na minha opinião. Eu não vi o jogo todo, mas pelo que eu vi do jogo, eu achei o Curitiba melhor, merecendo a mesma vitória. E o Fortaleza, nesse percalço aí, muito complicado. Bom, é isso. E aí, hoje a gente vai ter Bragantino e Botafogo. Já vou falar já já do jogo, tá? Vou ler mais umas notícias aqui pra gente debater. Bom, o São Paulo ganhou, né? Ganhou fora de casa, deu a volta por cima. E Luciano, né, cara? Luciano voltando a marcar gols. Luciano sendo muito importante para o São Paulo. Luciano fez dois gols e conseguiu pontos importantíssimos para o São Paulo, que vem aí agora uma sequência boa. O São Paulo parece que vem pegando no tranco aos poucos. Alguns jogadores voltando em boa fase. E o São Paulo conseguiu um bom resultado, né, na Sul-Americana, diante da Universidade Católica. Então, muito importante essa vitória fora de casa para o São Paulo. Tricolor alcança o primeiro triunfo, mas pode ter incríveis 14 desfalques na próxima rodada. Então, São Paulo são pontos importantes, ainda mais sabendo que pode ter muitos desfalques na próxima rodada do Brasileirão. O Flamengo e o fator Vidal. Onde o chileno poderá render melhor? Pois é, o Flamengo não vai ter o Andrés. E depois de muito se vender para o Flamengo, né? O Vidal aí queria muito jogar no Flamengo. O Flamengo fechou a contratação. Eu gostei da contratação. Eu queria muito o Vidal no meu time. Eu acho que é um jogador mesmo veterano, tem lá 35 anos. Ah, mas o Vidal jogou três jogos inteiros no último ano. Vidal não sei o quê. Tudo bem, cara. Mas se o cara quer mesmo jogar, de repente eu acho que o Vidal é um cara para um 4-3-3. Excelente, velho. Talvez ele não vai ter a mesma saúde aí que tinha em outras épocas da sua vida. Mas é um cara muito acima da média, é um cara com muita experiência, é um cara cascudo, um cara que nenhum adversário gosta de enfrentar. Um jogador muito bom, que cabe como titular em qualquer clube do Brasil, na minha opinião. Até mesmo no Flamengo e no Palmeiro, tá? Então gostei muito da contratação do Vidal. Vai ser legal ver ele jogando aqui no futebol brasileiro. E eu acho que a posição dele é essa aqui mesmo, ó. Ou aqui, ou aqui, né? Ele faz o primeiro volante? Faz também, mas eu acho que o Vidal na frente do primeiro volante tende a render mais. O Arsenal anunciou a contratação de Gabriel Jesus. Gostei, cara. Gostei, assim. O Gabriel Jesus não é um craque. É um jogador que perde alguns gols, mas é um bom jogador. Jogador inteligente, jogador que cai nas graças do Guardiola. Agora com a chegada do Haaland vai ser muito difícil do Jesus jogar. O City faz uma boa grana, né? Recupera a parte do seu investimento. Eu não lembro quanto pagou no Jesus, sinceramente. Nem sei se fala aqui nessa matéria. Mas vendeu bem. Vendeu bem, mano. Aqui, ó. Assinou o contato até 2027. Deve ter o maior salário do clube, 10 milhões de libras. E o Palmeiras vai ganhar 5% dessa fatia aqui. Bom, é o time do Mikel Arteta. É um time mais voltado para jogadores jovens. Eu acho que o Jesus se encaixa bem. Ele tem 95 gols em 256 jogos. Poderia ter muito mais, né? Jogando no City. Mas, enfim. Eu acho que muita gente pega muito no pé do Jesus. Eu acho que ele não é um craque. Não é um craque. Nunca vai ser um craque, assim. Um jogador extremamente foda. É um bom jogador. É um bom jogador. Vai fazer gols no Arsenal. Vai ser importante para esquema tático também, né? Eu acho que é isso. Pesolano chega a seis meses no Cruzeiro. Marca foi alcançada só por dois últimos. Mano, que bizarro isso. Nos últimos 15 técnicos, apenas dois deles, cara, conseguiram chegar em 15, em seis meses de cargo com o Cruzeiro. Absurdo, né, mano? Você vê como era a Várzea que era o Cruzeiro antes. Então, assim, o Ronaldo chega, bota a casa em ordem, né, mano? Não, deixa o treinador jogar. Deixa o treinador treinar, dar sequência. Eu acho que é por aí mesmo. E o cara parece que está fazendo um bom trabalho, né? O Paulo Pesolano completou seis meses, então. O Cruzeiro aí muito bem na Série B, né? Então, eu acho que... Cara, que legal, né, mano? Imagina o teu chefe ser o R9. Só isso. Só isso. O Anderson Moreira se aproximou de seis meses no cargo, mas não chegou lá. Muito legal, então. Eu acho que esse é o caminho do Cruzeiro mesmo. Ah, o que ele falou do Capri? Petralha reforça a sonho do Atlético em ser campeão da Libertadores. Temos esse subjetivo? Temos esse subjetivo? Enfim, cara, não é impossível, né? Bater no Palmeiras por 2x0 fora de casa deu muita moral pro Capri. E daí a gente vê. Vou até voltar aqui. Uns dias atrás, no Bom Dia Apostador, eu acho que o Petralha falou muita M. Falou. Falou sim, sem dúvida. Atacou quem não devia atacar. Falou besteira demais. Mas ele tava certo em boa parte do discurso dele e eu falei isso lá também, né? O Atlético tem um mega projeto, é um clube super valioso e um dos melhores, se não o melhor projeto nos últimos anos. Eu só não acho que ele tem que ter essa loucura dele de atacar todo mundo, diminuir os adversários. Mas o Capri vem muito bem. Vai brigar pelo Campeonato Brasileiro? Não sei. Não sei se vai ter força pra brigar até o final, mas é um time bom, bem arrumado. Eu não gosto do Felipão como treinador, mas ele tá fazendo muito bom trabalho no Capri. Tem que reconhecer, cara, tá? Então é isso. Então, o Capri é muito, muito forte. O Capri deu uma segurada no Campeonato, tendo vencido o Palmeiras, né? Foi benéfico pro Campeonato. Análise. Esforçado, Vasco escancaram seus próprios limites no empático esporte. E é isso mesmo, né? O Vasco, cara, é um time bem treinado, um time arrumadinho em campo, mas é um time limitado. É um time de Série B, é um time que não tem grandes craques, não tem lá grandes coisas pra fazer em campo. É um time que tem aquelas funções benefindas e deu. Então, esse jogo contra o Esportes escancarou isso. E essa análise, eu nem sei quem fez essa matéria aqui. Tebaro Schmidt. Então, eu concordo com isso aqui, né? O Vasco um pouco aquém das melhores decisões. Mas é um clube que tem tudo pra subir, tem tudo pra ir pra Série A. Mas, mano, vamos ter calma, né? Tinha muita gente vasconizada louco aí nas mídias achando que o Vasco montou um esquadrão. Não é assim, não é assim. O Vasco tá com um time interessante e nada demais. Ficou no 0x0 aí, frustrando 60 mil pessoas no Maracanã. Agora, eu queria falar aqui, velho. O cenário se inverte e Boca terá time completo contra o Corinthians. O Corinthians não aproveitou a partida de ida. O Corinthians não teve o Boca Juniors em casa com seu time titular. Não conseguiu ganhar o jogo. Ficou só num empate. E agora vai ser difícil, velho. Porque agora é lá a bomboneira. O Corinthians, com o time titular, já seria difícil. Com muitas reservas agora, né? Então, o Corinthians vai ter um caminhão de desfalques pra esse jogo. O primeiro jogo aí só foi a escalação. O Boca não tinha o Rojo, o Vila. Voltaram. Então, agora, mano, agora o Coro vai comer mesmo. Vai comer. Aqui não tem, né? Aqui, terceiro jogo. E agora... Olha lá. O Boca deve ter... Rócia de vínculo, Arrojo, Esquedo, Fabra, Varela, Fernandes, Oscar Romero, Zé Bajas, Vila e Bredeco. Não é um time super maravilhoso, mas é um bom time. É um bom time. O Corinthians tem nove dúvidas. O Maicon, eu acho que não vai jogar. O Gil, eu acho que não vai jogar. O Mosquito, não vai jogar. O Rafael Ramos, eu acho que joga, na minha opinião. O Fagner, eu acho que joga. O Duque Eros, eu acho que se tiver uma dúvida, ele vai acabar jogando, porque é muito importante. O Renato Augusto, não sei. O Willian deve jogar. E o João Vitor, eu acho que nem faz mais jogos pelo Corinthians. Então, vai ser muito complicado pro Corinthians. O João Vitor é vendido, né? O Benfica, se eu não me engano. Muito... Bem vendido, inclusive. Eu acho que vale tudo isso. O Corinthians vai ter muita dificuldade contra o bloco, mas a gente fala depois sobre isso, mais próximo do jogo. E pra finalizar aqui, mano, a gente tem hoje Bragantino e Botafogo. Cara, as odds são essas aqui, ó. Bragantino, menos 0,75. O que eu vou fazer nesse jogo? Vou pro meu planejamento de trabalho, galera. Eu vou pro live. Eu acho que o Bragantino deve vencer essa partida, mas eu acho que menos 0,75. A gente tá muito bem ajustada, tá muito bem arrumada. Não há o que se fazer aqui, na minha opinião. Então, eu acho que você tem que ter calma, calma, pra você poder conseguir encontrar o melhor momento de pôr essa aposta. O Bragantino é favorito. Eu tava até com a... Deixa eu ver se eu tô aqui ainda. Eu vou falar pra vocês o time que vai a campo do Bragantino. Provável Bragantino hoje. Peraí. Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan. Natan, Luan, Cândido. Raul, Lucas, Evangelista e Oran. Arthur, Elinho e Alejandro. O time é bom do Bragantino, né? Embora tenha alguns desfocos, eu acho que o time é muito bom. O time do Botafogo, não tô com a escalação aqui, mas é um time bem inferior ao Bragantino. Não é pro Bragantino, seja uma Brastemp, mas é um time melhor. Eu acho que em casa, por tudo que o Bragantino já tem de padrão de jogo, pelas dificuldades do Botafogo, o Bragantino deve ganhar o jogo. Não vale a pena, na minha opinião, entrar no pré-game, no menos 0,35. Dá pra ter calma. Eu acho que esse jogo dá pra você pegar o menos 0,50. Se não sair o gol, vai pro segundo tempo. De repente, o menos 0,25, o over-limit, alguma coisa assim, tá bom? Galera, vou deixar um bolão aqui também, tá? Bolão para a minha queridíssima stake. Quer competir no bolão da stake? Se registra aqui pelo link. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. A stake é uma bookmaker muito legal. O foco dos caras é criptomoeda, mas também funciona com outras moedas aí. Boleto também funciona aí. Se é boleto, se é pix, funciona. Então vale a pena você conferir a stake. Tem um bônus bem legal aí. Tem odds boas. Então fica ligado na stake. O bolão é R$200,00 de banca na stake, hein? Não perde tempo. Pra você concorrer no bolão, faz o seu registro. Tem que ser novo o usuário. Não vale pra quem já depositou. Somente pra contas novas na stake. E a partir do meu link. Ou seja, não perde tempo. Clica aí. Abre tua conta e vem concorrer. Coloca aí. O nome do teu usuário. O placar do jogo. Bragantino e Botafogo. E o minuto do primeiro gol pra critério de desempate. Banca de R$200,00 na stake. Valendo, beleza? Um grande abraço pra você. Não esquece de deixar o link no Bom Dia Portador. Não custa nada. Mais de duas, três mil visualizações e duzentos likes. Não custa nada, mano. Assistiu, velho. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, beleza? Grande abraço pra ti. Um beijo. Boa semana. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.